Boa tarde a todos meus amigos do blog 18 Rodas, eu terminei o vídeo passado ali, sabadão 12 de dezembro e eu vou mostrar pra vocês, então eu tava na estrada chegando em Knoxville, saiu fumaça pra tudo quanto é lado aqui ó, chamei o pessoal do World Service e não, o cara falou lógico que eu não vou arrumar isso aqui na pista no acostamento, tirou as rodas, passou corrente, andei aí 10 mil e 16 quilômetros tô no Petro, vamos ver, hoje é sábado, fim de tarde, vamos ver o que vai acontecer porque isso aqui pode ser um pouquinho demorado, eu vou passando aí, depois que eu pegar a nota tudo eu passo o nome direitinho em inglês aí, vocês fazem a tradução, a composição, só pra quem então tá, deve ter arrebentado tudo aí dentro, e fora, vocês vissem a fumaceira que saiu ah, eu pensei que tava pegando fogo, eu já fui agarrar meu extintor de incêndio então é isso daí, suspensão A né, agora vocês veem a suspensão A direito aqui turma, já falaram que talvez eu vou ficar à noite aí eu vou estacionar quando esse caminhão saiu, eu dou a ré aqui, aí eu solto até o trailer e vou estacionar em algum lugar, aí eu vou pedir um banho pros caras aí aí eu vou do lado da rua, aqui é o FlyJ, que é o posto que nós temos convênio onde eu estaciono, onde eu tenho um cartão de banho, né aqui eu tenho, a gente não abastece aqui aqui é um Petro aí eu cabi over, vamos, cabine avançada aí eu tenho Word, Internacional, Freedland Clássico esse é o Volvo VT880 motor ali D16 da Volvo com certeza aí uns 600 cavalos aí dentro mas pararam de fabricar, a Volvo parou de fabricar foi feito aí pro Independente como o do Lone está o Coronado acho que não vendeu muito a Volvo já parou de fabricar e tá no drop deck tô ali ó, no amarelão esperando quando aquele cara sair daquele Volvo aí eu dou ré, eu devo passar a noite aqui mas eu vou desgatar o cavalinho e vou vir dormir de pencegada pra esses lados ó o cachorrinho ali dois cachorrinhos no caminhão até me perguntaram se pode levar olha, vamos filmar aqui ó, essa carreta dois eixinhos atrás quatro né, mas isso aqui é uma extensão dá pra ver ali e o cara carregando essa peça olha só, quase raspando o chão, hein dá uma olhada ah, temos que ver aqui até vou tirar foto e botar no Instagram olha só o trabalho de botar essa GoPro aqui embaixo vamos ver a distância que ele viaja vamos botar meu dedo aqui catar dois dedos do chão ô louco é lógico que ele tá um pouquinho na subida, né então deu um efeito aqui mas praticamente é isso, hein turma então o cara tá com o trabalho do cara maneiro, maneiro olha os batedores aqui ó um tá no Jera ou Volkswagen Jetta e o outro tá o pessoal na van aqui ó e tá com a... como é que eu vou chamar? antena, né não é antena que se chama depois eu lembro o nome em inglês certo o Paul pra o cara saber a altura correta maneiro, hein legal ele vai fazer o set pra não dormir como é que eu vou dizer na bolsa de ar, né então ele vai deixar no chão vai encostar no chão agora mesmo de propósito vai deixar descansando a suspensão ah, pronto acho que essa seria a tradução melhor, né como fizeram uma pergunta se os caminhões oversize tem que ter o giroflex tá vendo? aqui é transporte especializado os cara tem mas vai dependendo da carga não vai precisar olha o que que esse cara tá trabalhando aqui ó John Deere é o símbolo da John Deere não é, mas é amarelo olha só que legal o cara tá com tá com uma prancha diferente realmente transporte especializado hum, bem legal bem legal máquina aí do camarada ó mas até o chassis dele ó fica baixo o cara desligou o caminhão deve tá olhando a retrovisão não deve tá entendendo nada eu filmando aqui não é o trabalho dele ó, ele tá com as bandeirinhas ali pneu single ó o Lone Star vermelhão empresa do Alabama com a geladeira cheio de oversize aqui nesse Petro, né o pessoal tem muito caminhoneiro independente gosta do Petro o pessoal fala o Petro é o melhor shower mas hoje pra mim os Petros estão velhos eu não gosto eu não gosto do TA TA aquela cor azul e vermelha realmente ele parece cara de velho mas oversize pô, sábado não tô parado eu vou mofar aqui o dia viu o que esse cara tá transportando aqui esse daqui colocou um pedaço de madeira ali embaixo nós vamos filmar olha só esse maquinário da Volvo transporte especializado aqui é oversize então esse cara tá aqui no mesmo estilo daquela carreta então dois pneuzinhos aqui a extensão aqui ó a linha de serviço linha de emergência e a linha elétrica tá que legal boiadeiro lá sem ninguém feito lá no casquete ó todo carenado bonitão é da KLLM cara o caminhão é enorme pra quem tá naquele Volvo C-70 nossa tá um conforto ali dentro daquele dormitório pô tinha um tempão que eu não lembro como é que era um dormitório grande viu acostumei no volvinho olha pra turma que mexe com as pranchas então ó o cara tem as madeiras aqui como é que é amarrada aí ó eu não entendo nada de prancha que eu não trabalho com isso mas ó como vai amarrado Destination Savana feito na Coreia olha não é feito aqui não vai pra Savana será que tá vindo lá do porto de Los Angeles alguma coisa com certeza né veio de navio tá vindo da costa leste não costa oeste desculpa oeste ai eu sempre confundo na hora de traduzir oeste ó o cara aqui já botou esse pra descansar então o T680 da Conway brancão bonito olha o Lonestar que eu tava filmando antes da Alabama e esse é o Mack olha o Mack puxando no pesado olha só o pneu da frente do cara ô louco é que o cara tá puxando pesado tá puxando pesado Mackzão hein é mas essa cabine aqui é meio gambiarra viu aqui isso aqui era um day cab meio que instalaram esse negócio olha aqui ó alongaram o chassis do cara estão quatro eixos aqui no Mackzinho do camarada o pessoal pergunta pra que que serve essas coisas de alumínio aqui atrás do caminhão tá lá as correntes lá tá vendo ele vai guardar todas as coisas dele os acessórios do maquinário então tá aí o Volvo aí feito na Coreia destino Savana no Atlântico então tá aí toma pra parada outro feito lá no Cascade olha aqui turma onde o cara guarda as correntes que legal mexer com corrente é um saco vocês não tem ideia o pessoal pergunta ah você usa corrente não, não uso nem quero usar nem quero aprender queriam me mandar pra Oregon um dia deram as opções o próprio visto de operações ele falou assim ah mas você você vai precisar corrente nessa época dona eu falei eu sei ah garanto que o gerente da frota consegue arranjar pra você eu falei ah não vai dar tempo de arranjar nada não ele falou tudo bem eu mando o outro ele sabe não todo mundo vai no inverno eu tô tô fora e tô tô andando vamos passar aqui de LED aqui pra vocês verem esse Lone Star ah eu me esqueci de mencionar o Adriano tá falando comigo ontem e o motorista aqui do Lone Star falou daqui dois anos dezembro de 2017 o logbook eletrônico vai ser obrigatório nos Estados Unidos da América então nós vamos ser rastreado não tem mais como dar tombo tá todo mundo reclamando então preparar minha aposentadoria de dezembro de 2017 eu vou aposentar nem você acha que eu vou pra estrada pra usar logbook eletrônico que nem vocês usam o tarcógrafo na Europa tu tá louco não poder mexer um pouquinho ali um pouquinho ali dar uma esticadinha sai fora você tá meia hora da garagem aí você tem que parar o caminhão e encostar não 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 vamos nessa vamos lá ver espera aí ih o caminhão já saiu o escadeta tá me procurando ai 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 olha aqui a oficina mecânica aqui dentro vou tomar meu banho chegou aqui o boiadeiro todo iluminado aí legal o cara dá uma piscada aí o cara complementou o cara tá chamando o cara tá chamando alô meu amigo como é você? bem como é você? pode pegar alguns shots dentro de mim? sim ó tô com o computador aqui ó o cara tá chamando olá meu nome é Marcos bom conhecê-lo bom conhecê-lo bom conhecê-lo eu tenho um canal no YouTube com 7,000 subscrevants oh sim? sim então muito bom uh qual você tem sua engine? uh 600 ISX 600 600 wow very nice wow it's very beautiful thank you oh my god and uh 18 years? 13 13? yep what channel is your YouTube? uh uh I have a channel it's in my first language portuguese the name is vlog 18 rodas meaning like vlog 18 wheels that's what mean in portuguese vlog yes vlog 18 you had to write it down for me ah yes I will I will write down can you show in the back? yeah it's a little bit on the dirty side but oh kinda ah you have the you have the couch yeah it's uh oh studio sleeper studio sleeper very nice oh making the table wow nice table and then uh the actual bed is ah that it's an actual uh full size bed that wow folds down oh very nice uh 32 inch or 35 inch flat screen I have the plasma screen all right do my tudo de couro satellite subwoofer 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 wow very nice leather seats hein leather seats hardwood floors and how many pounds how many thousand pounds you in the for the for the bulls for the for the kettles kettles empty I'm 36,5 um usually 85,90 thousand 85,90 thousand point tennessee allows over 80,000 the five axles no ah you pull hahaha you cut down the skills they don't allow it but yeah we'll follow this 2015 what's your name? done daddy I'm going to write down thank you so much for showing me you write pessoal acabei de filmar ali né ele passou o instagram dele que eu falei que ia colocar no instagram ele falou também tem um instagram com 193 pessoas me seguindo eu falei não vou te divulgar aqui mas o pessoal é do Brasil fala português vão tentar te comunicar ele falou não não legal legal olha lá make bacon aquela piadinha lá em Santos também tinha camiseta lá fazendo bacon o porquinho a porquinho ali atrás então aqui ó 600 cavalos no Cummins foi isso que ele falou é 600 cavalos no Cummins Studio Slipper vocês viram forma a mesinha tu viu o tamanho da cama do cara pô e 13 marchas ah e vocês viram o que ele falou em inglês o permitido o TNC 80 mil mas ele carrega 85, 90 mil libras eu vou deixar na legenda aí a tradução tá aí ó boiadeira do cara a placa de Minnesota aí ele sabe eu te falei o pessoal aqui também puxa peso o pessoal sabe quem ganha por tonelada não é santo não meu amigo os caras sabem onde tá as balanças sabem onde vai andar e desvia mas também se pegar meu amigo vai tomar uma multa legal e se tiver acidente também com peso acima sai de baixo mas os caras é maluco tá pensando que o americano não é maluco meu irmão tá pensando que é sabe qual que é a diferença aqui uma coisa que eu vou falar com todo respeito a diferença é que o malandro o cara que faz ele fica quieto ele não conta a vantagem ele fica quieto ele sabe pneus mafiosos aqui mafiosos não se abrem não gastam dinheiro não fica ostentação aqui no foco entendeu a diferença entendeu olha lá minha carretinha lá agora nós vamos pro banho olha os pneus aí pra vender aqui é só o lugar do combustível petra lá em cima anyway é bom que a gente queima uma caloria aí a gente queima uma banha tem que queimar uma gordura no petro o petro hoje é TA também ó a telinha lá eu sou 210 número 7 já está pronto vamos filmar o camarada aqui o pessoal fala de faca aí vem de faca aqui ó o pessoal viu com meu canivete falou mas pode andar com canivete pode andar com canivete você não pode arrumar os outros me perdi dentro do petro vamos tomar as máquinas de lavar secar vamos lavar o set tá vendo como é bem antigo aqui olá 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 esse posto aqui muita gente fala eu gosto do petro o petro é o melhor shower só se foi muitas décadas atrás porque eles estão muito antigos ainda vocês já viram que o Pilot Fladei já fez a reforma mas está muito bom tá bom o mesmo padrão dos Estados Unidos das grandes redes aqui que eu posso dizer é o banho privado com base sanitário ok isso aqui desliga eu fico eu fico resfriado com o ventilador eu posso dormir no ar-condicionado mas o ventilador ele me mata tá aqui meu sabonetinho tá ok aqui então é isso daí né então hora do banho aqui nós estamos não sei quando a gente vai embora daqui sábado à noite amanhã é domingo quero ver as peças para arranjar peças para esse trailer eu acho que eu vou trazer minha viagem não tem nem como pensar em mudar de carreta porque eu estou com eu estou com as cadeiras montadas eu vou tentar filmar como é que alguma como a gente leva as cadeiras esqueci de mostrar quem reparou secador de cabelo e por que meu computador está aqui recarregando porque eu não tenho APU e o power inverter o conversor de energia que eu tenho de 400 não aguenta o MacBook de 15 o de 13 ele consegue recarregar o de 15 começa a pitar é muita força para o bichinho ok então toda vez que eu vou tomar banho é que nem vou ficar mais um pouco aqui para editar aqui dentro do posto alright então é isso daí saindo do banho sem casaco e sem gorro tá boa temperatura aqui embaixo e realmente a ducha do Petro muito boa muito boa mesmo a pressão legal muito bom aqui ó isso aqui fica reservado para quem é tipo um platino aqui do Petro que abastece bastante ou então quiser pagar chega a tarde aí o cara está no atraso aí mais uma vez o nosso amigo cara se eu pegar esse cara amanhã de manhã eu vou fazer uma entrevista legal com ele mas eu acho que ele vai embora então turma passei ali para ver minha carreta pelo menos eles já tiraram a corrente até umas peças ali embaixo ó tomara que eu vá embora amanhã de manhã viu porque amanhã de manhã eu ainda consigo entregar porque domingo abro o lugar que eu vou e aí eu consigo chegar em Houston eu vou ganhar uma hora de fuso horário eu consigo chegar em Houston uma da tarde eu toco de segunda-feira de manhã se eu conseguir sair daqui eu ainda faço cara do Minnesota voltando o poço já está cheio dando bom dia o mecânico está trabalhando no caminhão ele falou acho que uma hora ele consegue arrumar tudo as peças chegaram estou mostrando um pouquinho da oficina do Petro aí os pneus lá de fora eu sei que em New Jersey ali na 80 numa madrugada um bom tempo atrás roubaram os pneus dos caras conseguiram roubar fizeram o mesmo que o negócio funcionou 24 horas conseguindo fazer uma mágica e roubaram com certeza uma bela de uma organização e aí os pneus passaram a ficar dentro de um container com cadeado e tudo mais não somente no cabo como está arrumado assim está preso no cabo com cadeado e aqui o carrinho do World Service foi aqui que o cara foi lá dar o socorro troca de pneu também aí o maquinário F350 cegonheiro ali na área hoje saiu o vídeo do Velho West paisagens aí o cara do Peterbilt está ali varrendo o Peterbilt aí ele falou vamos filmar vamos filmar mas é só depois que eu limpar ele tirou as coisas tudo de dentro está fazendo mal faxina se eu não sair daqui e uma hora ele limpar vamos tentar dar uma filmada mais no caminhão dele que é muito show como vocês viram até a noite o estúdio sleep aqui ó os caras já estão trabalhando ó já chegou a peça nova o Donald está dando uma limpeza no caminhão o Paul Inverte dele fica aqui dando um trato eu não mostrei ontem a noite ó a dish dele aqui ó pra pegar a dish ó chãozinho de madeira olha que 10 sou eu o Donald isso é eu ainda falei em português 600 chapéu dele de cowboy isso aqui vai proteger dos animais na pista búfalo, viado tudo pra não estragar o caminhão do camarada o Donald está fazendo uma limpeza como vocês viram aí ele já divulguei o Instagram dele no meu Instagram ele já está agradecendo que mais de 200 pessoas começaram a seguir ele pessoal do Brasil aí largando os comentários então olha o rádio PX ele está ligado chãozinho de madeira que vocês viram olha o pedal do cara pedal do camarada nossa senhora vocês vão ver agora o visual do que é o 379 do Peter Build clássico olha o que ele o cara é legal o cara não está regulando aqui pra eu sentar muitos motoristas não gostam como ele está lembra aqui como era como é ainda ele tem um forninho ali sabe o forninho e aqui ele tem a geladeira deixa ele aqui geladeira de fábrica aqui do Peter Build fica em cima até legal pra você pegar você em pé você pegar as coisas então vamos tentar aqui é fazer descrição do painel pressão do óleo temperatura do óleo temperatura do motor né temperatura do ar aqui limpador de para-brisa luz do painel nossa tem muito auxiliar luzes está escrito está fácil luz da carga deve ser várias luzinhas as luzinhas dele então seta RPM a pressão do ar né temperatura da água está ali ó e o Peter Build tem aqui ó o tanque da direita e o tanque da esquerda ó toquei no chapéu do cara isso pode voltagem né temperatura do manifold a suspensão a da carga do load air supply que é isso daí já vi os tomos de ar temperatura da transmissão front driver temperatura front driver nessa do rear driver temperatura dos que seria a foot axle do rear driver e o que que eu ia traduzir rear driver front drive do do diferencial agora me pegou vou ficar devendo essa tradução aqui ó aqui para dar o traçado diferencial o axle quinta roda deslizante suspensão a para baixar para você poder enganar para a melhor carreta aqui ó os contores de ar-condicionado aqui ó para dar aquele agradecimento espelho aqui para ligar o aquecedor do espelho espelho direito espelho esquerdo é eletrônico trava da porta janelas diagnóstico aqui ó ventilador a ventoinha ali na frente do radiador e o freio motor aí está fácil ele deixou com o negócio escrito aqui seria o amarelinho vermelho aqui a dish dele ele põe para o lado de fora assiste a televisão dele nossa está maneiro aqui ó cambozinho de 13 aqui ele mexe no olha o cruise control dele é aqui é isso que eu estou entendendo aqui on off pause set resume olha ele no câmbio aquele só pum maneiro maneiro então esse é o visual do 379 aqui que o cara põe quando abaixar aqui o capô é um tanque de guerra meu amigo manda ver arrebenta arrebenta e o cara gente boa de deixar eu entrar banco de couro que conforto é isso aí desespelho aqui para o cara ver a altura que legal ó xiii o 379 6,6 cavalos jogando o xiii só roda hey break break19 break19 radio check please go ahead break oh i appreciate drive thank you very much assim quem respondeu foi a mulher aí a mulher tá no volante um dia eu instalo um rádio px pra gente conversar vamos sair então é isso daí turma gostaram né maneiro aí o caminhão do donald ele tá no stack vendo co w tax táxi das vaquinhas underline 379 isso aí isso aqui esquenta ele não tem aqui pra segurar desse lado por isso que quando eu fui subir eu achei estranho vou mostrar mais detalhes do traquinho dele tá dando olha tudo isso cabe aí de baixo ó lá fazendo bacon make bacon já passou um pretinho no pneu aí ó deu um trato agora não passa aqui a gente já vê a maquinária aqui do lado o cara tá no single a gente já virou amigo né espeluz um espeluz ó aaaaa e aí o zingo dia e é uma máquina gente é uma máquina mesmo que teve 379 ou 389 que fabricam você pode vir para o donald, seja na rua para o Brasil, eu estou dizendo os meus amigos de seguir você no instagram no domingo, não, no domingo ou no domingo, 8 inch stacks você vai fazer o que no domingo? colocar novos stacks ah, novos stacks, uau 8 inch, eles vão sair, o bucho vai sair bom aqui mano, você viu que ele falou stacks? aí eu perguntei para ele, parei a câmera e perguntei se é normal, pode falar pipes, que eu sempre escutei pipes você falou, não, pipes ou stacks é normal, ele vai trocar os pipes aí, os stacks a saída de escapamento aí, as ponteiras na segunda-feira vai trocar até para o maior é isso aí, o cara sempre investindo aí no caminhãozinho dele olha o um brother chegando no caminhãozinho no caminhãozinho no caminhãozinho esse é um drop deck humm tá aqui o motorzor Cummins, deixa eu ver onde está as especificações ah, tá aqui debaixo desses cabos, vou dar para vocês verem não aqui o óleo da direção hidráulica, nos Freightliner também fica sempre nesse cantinho, lógico que fica com uma, os motores são quase todos os mesmos e continua trabalhando aí, dando um trato aí olha, tá vendo, o cara botou, isso aqui é uma nota pessoal, isso aqui custa um dinheiro, para passar um maluco aí vim passar e roubar não custa nada também viu tá vendo, aí o cara tá vendo aí a Dish, como se fosse a Sky, aí o cara tá curtindo uma TV que não é a cabo, não quer ver uma TV fechada e não é Sky no Brasil, só o cara botar antena, muito maneiro outro tipo de cegonha, o pessoal da Relive aqui ó isso aí tem um vídeo, chama cegonheiro carregando áudio Volkswagen ainda é vídeo antigo do antigo canal que eu tinha, que chamava antes caminhão nos Estados Unidos mais de cinco anos atrás eu peguei uma, várias carretas desse tipo fechada, várias cegonhas dessa filmando ou até o teto levanta para o cara poder colocar o carro vai um, dois, três carros e no máximo seis atrás, se for os Audi nem isso leva mas é o transporte especializado, leva na fechada eu vou me preparar porque eu acho que eu saio daqui hoje e eu tenho três horas da minha entrega eu vou me preparar que eu vou fazer essa entrega hoje, que eu não vou chegar atrasado não então, esse é o teto os carros os carros tudo é novo, certo? hum obrigado vambora turma bom dois mil quinhentos e quarenta e sete dólares todo o serviço imagina dois mil quinhentos e quarenta e sete dólares mão de obra nesses um posto fica caro não é uma nova gesta assim se você é dono de um caminhão um brasileiro ele chega junto no mecânico ali brasileiro tem uma oficina de brasileiro tem uma oficina dos latinos que a mão de obra fica mais barato o que foi trocado? Barins que é o rolamento queimou tudo Hub eu não sei como chama isso em português talvez é ponteira de eixo sei lá HUB trocou o... trocou não ele caiu o Will Seal não tava nem lá quando quebrou o Will Seal em tradução seria o lacre da roda e as sapatas de freio praticamente tudo é novo ali tudo é novo mão de obra cara vamos sair do Petro são duas horas o local fecha sete eu tô mais ou menos a três horas ao norte de Nashville o local da entrega pra entregar aquela caixa torcer pra ter gente lá que descarregue né porque eu sei que o local vai estar aberto que o... Texas não tem o que fazer amanhã tem gente me esperando lá pra... pra descarregar essas cadeiras vai amigão que agora não estamos com... com tempo pra pensar tá aqui que eu tomei o banho Petro legalzinho o posto back on the road let's go let's go people my friends vamos embora aí vamos lá vamos lá vamos lá tranquilão tranquilão vamos entrar na 40 e vamos embalar essas coisas acontecem mas acho que foi a minha pior quebrada desde que eu trabalho nessa empresa aqui são quatro anos de empresa eu não lembro de ter quebrado assim tão forte viu assim... não tão forte mas de ficar 24 horas parado mesmo já falei com o gerente da frota eu devo ganhar um layover aí devo ganhar 80 dólares aí aí ele falou amanhã me... amanhã me liga pra lembrar pra botar no sistema aí eu anoto no meu papel aqui no meu controle vai ficar assim vamos voltar em testado a 40 vamos voltar em testado a 40 na divisão aqui 75 para a esquerda e 40 para a direita se eu fosse só para Houston direto ou Lusiana eu iria pegar 75 quando eu voltei do taxi na outra viagem eu vim por esse caminho ai eu tava lembrando aí turma até a Dani tirou uma onda falou pô da outra vez você não conseguiu parar lá no Tiger pra comer a linguiça de jacaré pra você filmar também lógico eu adoro a comida a carne de jacaré é uma delícia e agora também com essa parada aí são 24 horas aí no defeito aí é... não tem como parar na ida não porque eu tô com o tempo contado esse daí é um brother aí no T680 azulão muito bonita essa cor eu curto ó o cara tá batendo rango você viu ali vocês viram no painel ali ele com a caixinha de isopor aberta ali ele comendo frango não façam isso não façam isso meu amigo tô em testado a 40 TNC daqui a pouco a gente ai eu vou ganhar o fuso horário em Nashville viu nossa tô aliviado vai mudar o fuso horário aqui no meio do TNC uhuuu lembrei dessa nossa que legal que legal ai eu ganho uma horinha ai que bom que bom na volta que não ajuda eu tô falando aqui com o meu amigo Adriano no telefone ele falou que o hub é a ponta de eixo vou filmar aqui aí Dilma estamos subindo essa parte da serra entre Knoxville e Nashville e com o motorzinho desse estamos subindo aí a 68 milhas por hora que deve dar uns 108 109 quilômetros motorzão Detroit D15 aí 560 cavalos trabalhando 69 milhas por hora 68, 69 aqui o caminhão tá subindo e a consta tá ligado hein ai Dilma vem a placa aqui ó entrando na hora central enter central time então estamos aí uma hora menos que Nova York 4 horas a menos que o Brasil ziu ziu e deixa eu raciocinar e 6 horas a menos que Londres haha é isso aí agora vamos descer o bichinho subiu bem caramba eu tava falando quadriano não dá pra gravar eu começando quadriano mas nossa eu podei podei um montão de gente pela esquerda vocês falam podar né passei um montão de gente e carro não grudou em mim não viu pode falar o Detroit aqui funcionou amigão ai Turma que legal aqui o visual do Tennessee fazendo essa curvona aqui testada a 40 estamos a 75 milha por hora 120 aqui o caminhão da embalada e lá na frente tem o Lone Star vermelho da Celadon daqui a pouco a gente passa ele aí na subida aí porque na subida esses caminhões são mais fechadinho vamos ver aí Turma aqui ó o pessoal da Eagle puxando hazmat tudo categoria 3 11 10 32 72 no stank todo aqui ó cheio de na lateral esse é o Freed Line Cascade o mesmo caminhão que eu tô dirigindo agora só que é a versão do teto mediano middle roof aqui aceleração área de descanso a direita melhorou o áudio eu tô usando o microfone e na verdade eu nem ditei os vídeos e o americano lá veio me chamar falou acabei de limpar o caminhão o boiadeiro aí eu filmei por dentro do Peterbilt eu não sei se o vídeo do Peterbilt vai ser antes desse ou depois então se vocês não viram ainda o vídeo do Peterbilt boiadeiro americano que eu tava lá parado no Petro agora na oficina do cara que eu botei as fotos no no Instagram deixa eu voltar aqui porque tem jeito atrás de mim é então vai ser o próximo vídeo aí caminhão Peterbilt boiadeiro americano o cara com camis 600 cavalos 13 marchas ano 2005 o dormitório do cara animal espaçoso uma cama enorme ah vocês já viram a chamadinha tá certo tá certo mas eu consegui filmar por dentro e bater um papinho com ele legal tô com uma ideia o cara da Georgia muita gente boa o cara super simpático o cara humilde mesmo aquele cara que aquele que tem as raízes do interior você vê a educação do cara super 10 tá aí aguardem aí o vídeo do boiadeiro esse cara aí tá andando bem esse cara não é camisa de empresa não ele é owner operator porque o bicho tá na hora 70 também será que 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 tem um e Bill o e o a e e O aviso aqui 5% de inclinação Nas próximas 4 milhas E a velocidade de caminhão Baixa para 55 milhas por hora Que dá 88 km Já começa a diminuir Que lá embaixo pode ter polícia Passando um casquete Casquete evolui o chão Dá para ver um pouquinho do GPS Será que pega aqui? Cara, eu nem trabalhei nos vídeos Para eu ver como é que está essa imagem Nessa posição Ah, não, trabalhei sim, fechei Ah, ficou normal Tá certo, eu trabalhei ontem à noite No primeiro vídeo da saída sexta-feira E até a hora de quebrar Fui lá no casquete azul E o cara está com o símbolo aqui na esquerda Dois milhões de milhas Dirigidas Safe driving Mais de 3.200.000 km Esse cara colocou Eu tenho já mais de um milhão de milhas logadas Já dirigi mais de um milhão e 600 mil Aqui eu vou sair da intestinal da A40 E entrar na A24 West E também 65 Norte Corre junto aqui a essas estradas Estou adorando esse caminhão Banco, banco, posição Tudo, tudo legal Estou curtindo mesmo aí O casquete, viu Na volta eu tento filmar Aqui, olha O estádio aqui, o Nissan O estádio Nissan Que é o estádio do Tennessee Titans Com o americano NFL Essa câmera aqui não dá, né Sem chances Vamos chegar na nossa entrega Render Soville É isso Render Soville Render Soville Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos descarregar essa caixinha rapidinho Meus amigos Felizão da vida, turma Vamos descarregar E aqui o cara tem um dock Maravilha O cara tem que puxar a caixa Consegui cumprir o grande objetivo As caixonas aí Já abri as portas A gente puxa na rua O poste vem aqui do meu lado Aqui Estou andando aquela alinhada Aquela alinhada Passei o poste A gente joga um pouquinho ali Aí Gostei Aquele lugar tipo umas garagens O pessoal quer usar como storage Como lugar para armazenar São vários andares Essa daqui é equipada Quantas caixas Que os caras tem aqui Que legal Tem um dock O cobertor ficou Eu estou no surf Aqui É o black Olha aqui turma Vou mostrar para vocês As cadeiras Vocês estão vendo ali o segundo andar Eles põem essas travas de paleta Coloca aqui E monta o segundo andar inteiro Então isso daqui está vazia Porque muitas vezes Quando o cara compra Acaba lotando dois andares Vocês estão vendo Depois eu tenho que dobrar o cobertor E pelo menos de madeira Tem pouco aí de trava Vai ser fácil Só que a empresa paga Muito obrigada A empresa paga para isso Para você ver uma vez A Monster Energético Monster abriu um escritório na Califórnia Foram quatro carretas Com double Double deck Dois andares de Quatro carretas Até filmei Carreta energético Monster No Canadá tinha mais Só que eu também Não saí dobrando Que nem um louco Bonitinho não Já foi a época Eu já falei para os caras Que eu tenho três anos de disco Não é para me dar a carga dessa Se eu soubesse Eu recusava essa carga Então está aí Depois sai dobrando as cadeiras Está vendo Já vem pronto E o pessoal Que vai descarregar Já é pessoal profissional Que faz instalação de escritório Então eles montam também Os cubículos As mesas Tudo Ok Então vocês terem uma ideia Do trabalho que vai ter Porque os caras não dobram Uma vez um cara falou para mim Se tu me der cinquenta dólares Eu Eu dobro para você Arrumo direitinho Eu falei Toma meus cinquenta Porque a empresa me paga cinquenta dólares Pagava Acho que agora está pagando oitenta E fora que a sujeira Isso daqui Ah pessoal Você fica Você fica Como é que eu vou dizer Você fica todo sujo Todo sujo mesmo É assim O bom é que o objetivo Está feito domingão Agora nós vamos meter bala Ainda bem que a entrega do taxi Amanhã é uma da tarde Porque amanhã de manhã Eu ainda vou ter que andar Umas quatro, seis horas Mais ou menos Entrega feita A lojinha do camarada aqui Loja da música Arruma guitarra Arruma violão Vamos tomar um banho no Loves Acabei abastecendo no Loves Não é suposto abastecendo no Loves Porque não é o posto que a gente tem Convênio de desconto Tinha antes Mas vai ter que ser Porque eu já estava Entrando na reserva Esse caminhão bebe muito Esse caminhão está Bebendo o motor D15 Então está aí Meio básico Primeira vez tomando banho no Loves Não tem um sistema de Vocês já viram do automático Como vocês viram no Petro TA E no Pilot FlyJ No Loves é na chave A gente dá um tico Fica esperando E É o sistema das antigas Não vai bem levar até hoje Ok Vamos lá ver se está tudo aqui Tudo aqui em dia Então está legalzinho arrumado O tapetinho Sabonetinho Essa daí é a ducha Ah a ducha está nova Está reformada É isso aí Vocês viram aqui As grandes redes Então é sempre o mesmo básico Vamos tomar banho Porque nós temos que Ficar essa carga amanhã Depois do almoço em Rio Meus amigos Quero deixar meu boa noite Eu já vou encostar aqui Eu estou no Arcançaz Cheguei aqui na Terra do antigo presidente Ex-presidente Bill Clinton Ok Então vai ficar meu boa noite Quando eu encostar Já vou dormir Porque amanhã eu acorde Amanhã eu dou uma máquina legal Alright Então Boa noite Vou desculpar vocês Ou então Bom dia Boa tarde Dependendo da hora Que vocês estão assistindo o vídeo Alright Ok Então um beijo para vocês Um abraço Um aperto de mão Tudo bom Vamos aí no cascade Andando forte Pra caramba Bicho anda aqui Gostoso Caminhão bem Olha que legal Dirige aqui Muito bom Muito bom Banho tomado Vocês viram ali Eu filmei o banho Do Lopes Legal Até o próximo Até o próximo vídeo Bom dia Que boa tarde Em Houston, Texas Chegamos Faltando Doze minutos Para a nossa hora marcada Que legal Os caras estavam me esperando Tudo tranquilão Vamos pegar essas cadeiras Alright Tchau